Os cuidados com a manutenção do seu carro não podem ficar para segundo plano. Por esse motivo, todas as concessionárias de Alagoas estão com as suas oficinas abertas para atender seus clientes com todas as precauções necessárias durante a pandemia. Em todas as oficinas, o uso dos equipamentos de segurança está sendo feito como recomenda a Organização Mundial de Saúde e o Decreto Estadual. Todas as concessionárias de veículos do Estado, de todas as marcas, estão empenhadas para continuar oferecendo um serviço de qualidade e com segurança para colaboradores e clientes. Não deixe de cuidar do seu carro, entre em contato com a sua concessionária e agende o seu serviço. Cinco Div Alagoas.